Bom, todo o seu voltou e eu quero perguntar uma coisa pra você. Você já parou pra olhar, por exemplo, no caminho da sua casa do trabalho, o tanto de cor, música, de arte que há ao seu redor? A nossa produção registrou o que há de mais colorido na vida talentosa dos artistas de rua. Eu sou apaixonado por artistas de rua. O repórter convidado, João Vitor Dalvis, revela tudo pra gente. Olha que legal. Vamos ver? Roda. E a gente já começa em grande estilo, Rony. Vamos bater um papo com Carolina Zinger, cantora, que se apresenta pelas ruas de São Paulo, mas também faz seus shows em teatros, tem três CDs gravados e inclusive já teve aquilo todo seu. Mas a Carolina ficou conhecida mesmo é por fazer o seu som na rua. Ou melhor, por fazer o seu som na esquina do jazz. Da onde veio a ideia de começar a tocar na rua? Eu tava com o meu álbum, o Birds Flying High, que é um álbum só de jazz, assim, pronto pra lançar. E eu não tava vendo, assim, os caminhos pra concretização desse projeto. Eu peguei o meu kit rua, né? A minha malinha, meus equipamentos, a minha bateria 12 volts, meu inversor de energia, né? E resolvi fazer uma experiência pra ver o que que acontecia. Montei o meu palquinho lá na Paulista. Aí já era de noite, eu pensei assim, o que que eu levo? Ah, o tapetinho, um abajurzinho, fazer um creminho, CDs. Como é que é um acordo com músicos de rua? Vocês dividem o chapéu? Como a gente fez o disco juntas, ela também é, tipo, produtora do disco. A gente divide as vendas, divide o chapéu, né? Quando que a esquina do jazz virou a sua esquina e não vai ser mais de ninguém? A esquina do jazz me trouxe essa vida de novo, essa conexão com o meu propósito, sabe? Então eu ia todo dia quase, ali naquela esquina da Peixoto Comédia. Mas como tudo na vida caminha, né? Ali é uma área muito residencial. Certa vez eu recebi um e-mail de um morador de um dos prédios ali falando assim, Olha, a gente adora a tua voz, a tua equipetória é sensacional. Mas a gente mora aqui num condomínio, tem muitas pessoas e tal. E o som, às vezes, a gente não consegue, né? Foi um jeito muito querido que eles me falaram, assim, que eu tinha que mudar, assim, um pouco, né? Por exemplo, não ir todo dia quase, né? Aí eu entendi que era momento de circular, né? A partir do momento que eu migrei, eu acho que a esquina do jazz tornou a esquina do jazz mesmo, sabe? Porque daí a esquina do jazz podia ser em qualquer lugar. Cara, eu entendi isso. Não era aquela esquina, sabe? Era um movimento. Olha só, Rony, ao meu lado é o Endrox, ou Robson, que é artista de rua. Ele faz estátua viva. Como é que é o processo de caracterização de um estatuista? Assim, depende muito do personagem, né? Normalmente a maquiagem, se for só o rosto, do pescoço pra cima, é em torno de 30 minutos, 40 minutos. Tá. Mais a troca total, em torno de uma hora, vai. Tá, pra se preparar. E tem uma preparação corporal também? Como é que funciona? Você faz algum tipo de alongamento antes de começar? Alongamento, exercício físico, pra você sentir o seu corpo mesmo, sentir o limite até onde você pode ir. Você está fazendo uma estátua, quanto tempo você consegue se manter? Já fiquei seis horas direto. Mas sem parar nenhum segundo? Sem parar. Mas você estava de sonda? Como é que você fez pra ir no banheiro seis horas, cara? Foi aquele lance que eu te falei, a mente. E nesses anos de rua, cara, quais são as histórias mais inusitadas que você tem? As histórias mais comuns de estatuista na rua são o pessoal falar... Piscou? Piscou? Ah! Mexeu o que eu vi, mexeu o que eu vi. E aí? Alguém vem te cutucar. Tem gente que vem te cutucar pensando que é de verdade. Chega assim, você se encosta assim pra fazer uma foto, aí você só olha lá, leva um susto e grita. Então, e às vezes você fica até sem graça de rir da pessoa que ela se assusta mesmo. Você fala, nossa, eu fico até agradecido, lisonjeado, porque quando as pessoas se assustam, elas veem verdade. Então, pra mim, eu fico feliz. Rony, eu estou aqui com o Ismael Trabuco, malabarista. Quanto tempo pra dominar a técnica? Eu acho que a pessoa se dedicar, pelo menos, toda semana, todos os dias, a uma horinha, em um mês, ela já vai fazendo bastante, vamos ver. Os lugares que você já conheceu levando sua arte, cara? Uruguai, Argentina e Paraguai. Na Europa, eu fui pra Áustria, Itália, Alemanha e Holanda. Na verdade, duas convenções, uma no interior da Áustria e uma convenção no interior da Alemanha, assim. Fui representando, apoiado pelo Ministério da Cultura. Que legal, cara! Dá pra viver de arte de rua hoje, Ismael? Eu acho que sim. Depende da sua disposição pra fazer só arte de rua. Na minha opinião, prefiro diversificar minhas fontes de renda, assim. Eu sou professor hoje também, tem me ajudado muito nisso. Porém, eu não quero abrir mão da arte de rua, assim. Pela renda que ela me oferece e pelo ensinamento que ela me traz também. Obrigado, senhoras e senhores. Agradeço a todos, uma pequena apresentação do Malamari. Rony, ao meu lado, Luciana Bortoleto, criadora e intérprete de dança. Como a gente pode chamar essa apresentação? É uma performance? É um espetáculo de dança? É arte de rua? Performances coreográficas. São intervenções urbanas, onde a linguagem que a gente utiliza é a dança. E o instrumento de comunicação que a gente tem é o nosso corpo. E por que a rua? Na rua é o tempo todo a imprevisibilidade. Então é um ótimo modo de você exercitar o diálogo. Quando a gente está num palco, as pessoas vão até nós. Na rua, a gente vai onde as pessoas estão. Você já viveu algum preconceito por estar na rua? Já. Pelo fato de achar que arte não é trabalho. Ah, mas você é artista? Mas você trabalha no quê? As perspectivas para a arte de rua nos próximos anos. Esperamos que seja respeitada, melhor compreendida. Que isso não acabe, porque senão a cidade fica muito chata. A cidade está em movimento como uma performance de dança. Ela é um grande palco para a cultura, para os artistas e para as pessoas. E que esse colorido se multiplique cada vez mais, enriquecendo e mudando o dia a dia de quem passa pelas ruas de São Paulo. João Vitor, meu bro, obrigado. Esses artistas de fato merecem realmente os nossos aplausos. Sempre. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti